Achei que o Adrien não era mais modelo graças a você. E não é, Tiki. Isso é um chão-cente monstro. Uau! Dona Aranha subiu pela pared... Muito obrigado por me salvar, Ladybug. Ah, de nada. A gente tem que saber quando intervir. Só assim a gente muda as coisas. Jaqueline? Que bom que não tá tentando ser super-herói. Não, eu nunca fiz isso. Senhora? Senhora? Isso! Uh-uh! 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 Neva de coruja! Cansada, vagabundo. Você deu 5.234 passos, Jaqueline. É mais que a média pra pessoas da sua idade. Muito bem! Pois é, é... Tem alguém aqui com inveja porque quer ser uma super-herói. Não quero, não! Eu sou a Marinette. Sou muito feliz de ser uma garota normal com uma vida normal. Esqueci de trancar a scooter. Pelo menos algumas coisas não mudam. Pode devolver minha aliança se preciso pra fazer os pedidos. Oh, desculpa. Jaqueline, você percorreu 135 quilômetros em 15 minutos. Superou a média das pessoas da sua idade. Parabéns! O que você fez com a minha aliança? Tem super-poderes, por acaso? Pensa, pensa. Sonhar, nunca desistir. Ter fé, pois fácil não é, nem vai ser. Vamos para a praia, para curar o seu alma. CERRA LA PANTALLA My Lady, é domingo. Nós temos todo o tempo do mundo. PLE COQUETEA Que isso é falso? Não, que é de no ar. A gente tem que acordar. Mas eu não quero perder tudo isso. Eu também não, meu gatinho. Vem, me beija. Que lindo, cara! Como se atreve a brincar com nossos sentimentos? Caralho, o maluco é brabo. Porra! Cataclismo! Não! Se acontece ou não? O que foi que o monarque deu o poder do júbilo ao senhor Damocles sem dar um miraculous para ele? Eu não sei, não entendo. Ladybug, o poder do júbilo. Ele mostra os nossos maiores sonhos, não é? É. Mas aquilo não era... não era real, né? Não, e nem me fala. Casamento, bebês, a maior... bobagem. Tem certeza? O monarque deve ter manipulado de algum jeito para enganar a gente. É! Só pode ser isso. Ah, mas é claro, senão... Isso seria super bizarro, não seria? É! Seria... super... bizarro. Pô! A PÁ, MERDA, PORRA! PÁ! A PÁ... A PÁ!